E aí galera, conforme combinado, voltamos ao primeiro Supraland para o nosso primeiro vídeo extra dos sábados à tarde, duas da tarde, para tentar chegar no 100% do jogo, né? Então, eu tô continuando aqui do exato ponto onde eu parei naquele vídeo do final da história, né? O episódio anterior. Se vocês assistiram o vídeo até o finzinho, vocês vão se lembrar que eu andei um pouquinho aqui e peguei as estatísticas melhoradas, né? O que que faz as estatísticas melhoradas agora, ó? Mostra mais informações aqui, ó. Vocês também têm mais informações aqui. Olha só, 866 vezes eu usei a habilidade do cubo de força, 17.147 saltos e a gente tá com 74%. Então, o objetivo é chegar em 100% nesses vídeos de sábado, duas da tarde, ok? Quem quiser ver as outras informações, dá um pause aí e dá uma lida, tá? E a gente vai fazer então esses vídeos, conforme combinado, no sábado, duas da tarde e o jogo novo, né? O Six Inches Under continua segunda, quarta e sexta, duas da tarde, beleza? Então, antes de tudo, por favor, dêem like no vídeo aí pra dar uma força pro canal e pra série e pra nossa jornada rumo ao 100%. Bom, se vocês assistiram o vídeo até o finalzinho, o episódio anterior, vocês vão ver que eu andei ali, peguei as estatísticas melhoradas e avistei esse cara aí, ó. Lembra desse cara? Esse cara aí foi o mago que nos ensinou a usar o cubo de força como iluminação, né? Como lanterna. Logo que a gente saiu aqui da Cidade Vermelha. Então, vamos ver o que mudou aqui. A gente tá na casa aqui do Príncipe Vermelho, né? E vejam, temos aqui tudo que eu já peguei, olha só. Falta, tá vendo? Tem três coisas ali em cima, não parece que tem mais espaço. Falta uma coisa aqui, ó, aparentemente. Aqui parece que tá completo e aqui faltam duas, tá vendo? Então, provavelmente tem dois caras desses que são referências a outros jogos ou filmes aí pelo mundo que a gente tem que achar. Três, né? Um, dois, três ali. Vamos falar com esse cara aí pra ver. Eu coloquei um mapa para você. Como assim, cara? Onde? Ah, ele botou o mapa do mundo aqui. Tá, mas tá meio estourado o brilho, não dá pra gente ver direito. Eu não sei se é por causa dessa vela aqui. Ah, o que que quer dizer? Ah, são as viagens rápidas, eu acho, ó. Eu acho que são as viagens rápidas, né? Esses traços vermelhos. Bom, onde que a gente tá? A gente tá na Cidade Vermelha, que é aqui. Tá, tá meio confuso isso aqui, né? Bom, eu não sei. Eu não vou me guiar por esse mapa aí, eu tenho que estudar esse mapa melhor. Eu não vou estudar esse mapa agora. O cara sumiu. O cara é mágico. Então, eu comecei o vídeo aqui pra mostrar essas coisas pra vocês. Justamente esse mágico aí, esse mago e essas coisas aqui, tá? Porque, na verdade, eu vou procurar baús numa área que é meio longe daqui. Mas, eu precisava começar o vídeo aqui. Eu vou procurar baús lá naquela região dos namorados, lembra? Roma e Julieta. Então, vamos nessa. O que é isso? Eu bati na placa? Não bati antes. Vinha direto? Acho que eu puxei pro lado, não sei. No próximo vídeo, do sábado que vem, eu já vou começar na área de interesse, tá? Aí, a gente não vai precisar viajar como a gente tá viajando agora. Foi só por causa daquele mago mesmo que eu comecei ali. Tem uns caras daqui em cima. Errou. Acertou. Ah, é. Tá, eu não vou ficar catando muita moeda, tá? Porque, se não, eu vou ficar só fazendo isso e daí a gente vai gastar o tempo do vídeo, tá? A gente vai continuar aqui com os vídeos em torno de meia hora. Mesmo sistema. Aqui nessa parte, eu acho que não tem nada. Se bem que tem aquilo lá, ó. Até, até hoje, eu não sei o que que é aquilo. Eu planejei o que fazer nesse vídeo aqui meio de cabeça, tá? Eu não parei muito pra... Pra explorar mesmo, porque eu não queria sair dali, né? Porque se eu saísse dali, o mago ia desaparecer. Tá, e como que a gente sobe ali, cara? Não! Agora eu tenho que me lembrar dos comandos, porque... Faz um tempinho, né? Faz um tempinho, né? Que lugar é esse, cara? Eu não... Peraí, deixa eu olhar no mapa. Olha aqui, eu tô num lugar que eu nunca vim. Olha só, tá preto aqui pra baixo, ó. Tá vendo só? Eu completei a história do jogo e tem lugares no jogo que eu nem vim ainda. Ah, tem uma coisa que eu quero testar. A galera me falou que se eu desse o pisão em cima do cubo, eu saltava mais alto. E nada acontece. Hum, nada acontece, cara. Talvez eu tenha que pegar alguma melhoria pra isso. Hum, sei lá. Vamos ver o que que temos por aqui. Vamos voltar às explorações, né? Não tem nada aqui. Tem uma coisa ali em cima, parece. Dá pra subir ali? Deixa eu botar o cubo aqui, que daí... Eu consigo jogar mais alto. É, não vai, não. Então. Que lugar é esse e... Por que que tem esse lugar? Vamos ter que explorar. Ó, não dá pra ir além desse ponto, ó. Ó, tem uma parede invisível, viu só? Ah, mas dá pra gente subir aqui, ok. Aqui eu acho que vai escorregar. Não. Tem um bloco diferente ali em cima, tá vendo? Cara, sinceramente, eu nunca... Opa! Só que eu não chego lá. E agora? Será que dá pra ir ali, cara? Eu acho que não, hein? Ah, dá. Ah, e agora? Tem em cima. Ah, mas dá pro mesmo lugar. Olha só. Vê se esse jogo não é incrível. Imagina um monte de coisa que tem no outro lá. Ué? Não dá pra jogar pra lá? Ó o negócio, falhou. Ah, eu tenho uma lua vermelha. Eu já devia ter instalado ela. Lá perto da... Da cidade azul. Área secreta. Tá vendo só? Tá, e o que que tem mais aqui? É só... Opa, tem um baú ali. Regeneração de vida mais 5. Vai aumentar a regeneração de vida. Não, aumentou a barrinha branca. É só isso que tem aqui? Tá, mas tem mais lugar ali. Era enorme aquela zona ali. Pô, não esperava que ia ter um lugar tão grande ali. Através daquele cano. Achei que ia... No máximo, me levar pra algum... Tá, não dá pra ir aqui. É só um lugar escuro. Eu achei que no máximo ia me levar... Pra algum lugar... Fechado, sabe? Uma caverninha, alguma coisa assim. Não consigo jogar lá. É muito longe. Ah, quase dá. Ah, mas dá ali de cima, deve dar. Será? Sim, 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 sim. Ó o bloco diferente. Pera aí, deixa eu olhar aqui. Cara, esse barrilzão. Esse barril aqui é um barril no tamanho normal, cara. Tá aqui. A gente vai voltar lá pra baixo. O que que é aqui? Dá pra subir mais? Eu acho. Não chega. Mas dá pra ir pela beiradinha. Olha só onde eu tô. Olha só. Isso aqui é em cima do... Do palácio? Ué. Isso aqui é em cima do... Ah, esse barril. Esse barril. Era aquele barril que a gente via lá na Cidade Azul. Olha só onde eu tô. Olha ali as torres da Cidade Azul. Olha aquilo ali. Como é que a gente vai ali? Tem que ir lá pela Cidade Azul. Isso aqui é a entrada da... Da sala do trono lá do Rei Azul. Lembra? Olha ali onde tem uma moeda. Ah... Será que tem alguma aberturinha aqui que a gente pode usar? Será que dá pra gente remover isso aqui? Não, não dá pra remover isso aqui, ó. Será que dá pra destruir? Não, destruir não vai dar. Por que que esse bloco é diferente, cara? Não dá pra fazer nada. Não dá pra interagir, nada. Bom. Anote aí. Temos aquele negócio ali. Tá pra esse lado eu já vim, né? Não dá pra... Não dá pra ir ali. Parece que dá pra ir pra lá. É, aqui não dá pra ir. Ó. Não vai dar pra ir pra lá. Vamos ver pra esse lado de cá. Caramba, mas que área é essa, cara? Olha o tamanho disso. Vamos ver o que tem mais por aqui. Tem uma caverna ali? Não sei. É, pra cá não dá pra ir. É uma caverna ou é só uma reentrância? Não, é só uma reentrância. Interessante. Que estranho como ali, cara. Eu jamais imaginava que a gente ia chegar por cima daquela parte. E aqui o que que tem? Olha, tem um caminho pra cá. Tá, mas... Tem água aqui. Será que eu morro nessa água? Tem um negócio lá no fundo, lá, ó. Como é que eu vou passar aqui? Pô, eu tava com o negócio desativado. Como é que eu vou passar aqui, cara? Eu vou morrer nessa água. Isso aí parece fundo. Bom, só tem um jeito de descobrir. Não dá. Será que tem algum metal escondido que eu não tô vendo? Porque parece que tem um lugar lá, ó. Caí na água de novo. Então, eu não sei. Eu tô com o cinto ativado. Eu tô com o cinto ativado. Morrer. Ah, não sei qual é o esquema aí, viu? Será que se eu boto o cubo... Então, é. Mas ali é raso, né? Depois é fundo. Então, eu não sei. Falta alguma coisa. Talvez tenha alguma coisa pra lá, mas falta alguma coisa pra eu poder avançar ali. Eu não sei o que é. Não parece que tem alguma coisa... Ó, tem moeda. Não parece que tem alguma coisa ali que eu possa me grudar? Parece que é só pedra. Deixa eu ver como... Ó, a gente já foi pra 75. De grão em grão, a galinha enche o papo. Lembre-se desse ditado. Então, cara... A gente tem que olhar tudo com muito cuidado nessa... Nessa continuação do jogo aqui, porque... Qualquer coisinha que a gente deixar pra trás, a gente já não vai completar o 100%. Ó, tipo aquilo ali, ó. Será que tem alguma coisa ali? Pera aí. Vamos ver. Tem que explorar. Eu acho que não. Ih, eu tô com o negócio ativado. Não! A gente vê o negócio errado. Eu tô falando que eu ia trocar os comandos, porque fiquei muito tempo sem jogar. Ah, eu... Eu me teleportei pra primeira bolinha que eu lancei. Que dureza. O que que é isso, cara? Fiquei na frente. Ah, não dá. Escorrega. Tá. Não vou bater cabeça naquilo ali, porque... Tem outras coisas que a gente... Que a gente pode explorar. Escorrega. Tá. Vamos voltar por esse cano aqui. Bom, achei um negócio ali. Tem alguma coisa ali, cara. Naquela água. Mas... Como pegar, eu não sei. Aqui, na região da batalha com o chocalhoso, dizem que tem coisa em cima da espada lá. Mas como eu vou lá? Ali é madeira. Tá, pelo menos o negócio tá ativado aqui. Aqui. Deixa eu olhar daqui pra ver se eu tenho alguma ideia de como subir ali. Será que por lá, por cima? Talvez. Exploração total agora. Que a gente tem... Mais equipamentos, né? Pra explorar. Vou pular aqui. Lá, talvez? Não, escorrega. Eu não sei se dá pra gente pular pra aquele lado de lá. Deixa eu ver. Interessante. Estamos num lugar aqui que eu nunca tive antes. Já que eu tô aqui... Ó. 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 O negócio ficou mais forte. Onde que tem baú aqui? Ó. Tem um ali, mas eu já abri. Esse negócio vai deixar o cara louco, né? Ó. Pra cá, ó. Não chega. Achei. Cadê? Tá ali ele, o danado. Grana. Mas não importa. A gente precisa de todos os baús pra alcançar 100%. Vamos ver. É, mas a gente continuou com 75%. Tem um monte de dinheiro aqui, ó. Que caiu do baú. Tá aí. A gente retornou aqui, né? Ainda ficou grana aqui. Ah, você se lembra quando eu tava procurando lá na Cidade Vermelha e achei aquelas moedas em cima das árvores? Eu me esqueci que eu tenho a melhoria que eu atiro e pego as moedas. Dá pra pegar aquelas moedas assim facilmente depois. Então, o problema persiste aqui. Como é que eu vou subir lá? Parece que tem uma plataforma ali, ó. Na guarda da espada. Mas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou avançar e vou deixar isso aí pra depois. Eu acho que é escalando por ali, ó. Mas, como que eu vou pular de lá? É, parece que de lá é bem alto que a gente consegue pular ali, ó. Talvez. Mas, vamos fazer um negócio aqui. Lembra que aqui tinha o problema da... Das pilhas aqui. E as portas que a gente tinha que energizar? Ó, tem um baú aqui, ó. Como que a gente vai energizar aquilo ali? Vamos ter que... Vamos ter que pegar a pilha ali. Tomara que não apareçam os caras aí pra encher o saco. Senão, eles vão me atrapalhar demais aqui no negócio. Dá pra gente pular ali? Era bom, né? Ah, não. Mas não com esse negócio ligado. Não, apertei errado. Ah, não. Me acerta. Aqui tá a pilha. Deixa eu testar uma coisa. Não, nada acontece. Onde caiu a pilha, meu Deus? Cadê os caras que tão me fuzilando? Tinha um menorzinho ali. Será que é só esses caras? Não posso perder essa pilha, senão eu vou ter que voltar lá em cima pra respawnar ela. Aí eu pergunto, será que dá pra gente botar essa bolinha aqui? Parece que eu ouvi o barulho de passos. Não, 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 não. Tem um carinha ali, mas ele não me ouviu porque eu não faço barulho. É, só que eu preciso de outra coisa ainda, ó. Senão eu não vou conseguir atirar lá, tá. Aquele atalho lá... Ele levar... Ah, aquele atalho lá... Tem um baú por aqui. Ah, é o baú que tá lá na casa. Tá, já sei. Na casinha que eu quero abrir. Vocês vão entender daqui a pouco. Esse atalho aqui leva pra região do jogador profissional. Ó. Tem um baú na casa do... Ah. Ah, mas o quê? Daqui a pouco essa casa desabra na minha cabeça. Eu tô quebrando tudo embaixo. Cadê o baú? Raio do pisão mais 50 centímetros. Tá, mas não é isso que eu vim fazer, cara. Eu achei esse baú aí por acaso agora. O que eu vim fazer é pegar um... Uma bigorna aqui. Porque aqui é o lugar das bigornas, lembra, né? Agora, onde que tem... Acho que tinha uma por aqui, né? Porque aí a gente usa a bigorna pra... Conduzir eletricidade lá. E acho que de lá eu consigo abrir duas portas. Se o que a galera me falou está correto... Nossa, o negócio saltou. Se o que a galera me falou está correto, então quando eu estiver recebendo energia elétrica no meu corpo... O meu tiro do Maganfim vermelho fica elétrico. Vamos ver, então. Não, mas ficou errado. Ah, meu Deus, cara. O problema é esses carinhas que vão encher o saco. Deixa eu ver se eu acho o lugar exato aqui. Ah, lá vem um monstro de lava, cara. Cadê o lugar lá, ó? Vamos ver. É, mas o tiro não está sendo elétrico. Olha o cara. Tchau. O tiro não está sendo elétrico. O que eu tenho que fazer? Atirar... Atirar através da eletricidade? Atirar através da eletricidade. Abriu lá, está vendo? E, na verdade, a gente já usou essa mecânica, lembra? Lá no vulcão a gente já usou esse negócio de... Tá, a moedinha rolou lá para baixo. Eu não vou atrás dela. A gente já usou essa mecânica lá no vulcão. Vida máxima mais 5. E encheu a vida, né? Porque eu peguei uma melhoria de vida. Tá, agora como que a gente atira na outra porta? Essa que é a questão. Deixa eu ver. Então. Ah, mas saiu eletrificado o tiro. E abriu lá. O cara está ali. O cara que rolou naquela hora. Morreu. Opa! Espada Sagrada. Destrua as serpulturas de pedra. Agora é possível destruir serpulturas de pedra e impedir que inimigos nasçam nelas. Ah! Foi bom, foi bom. E tem uma outra coisinha que dá para a gente pegar aqui, agora que a gente tem o translocalizador. Que é o negócio lá em cima, lembra? Não vai sair o cara ali. Deixa eu testar o negócio novo. Toma. Tomou no ar, para deixar de ser trouxa. Haha! Sensacional. Dinheiro não é problema, cara. Dinheiro... Se eu precisar, eu saio aí para um lugar qualquer e farmo... Farmo moedas nos inimigos. Raio laser! Aqui, ó... Ah, e outra coisa. A minha nota agora é 168. Será que eu tenho nota suficiente para entrar naquele negócio lá? Eu não me lembro qual era a nota que exigia ali. A nota que exigia ali... 166! Sensacional! Tá, mas espera aí. Deixa eu ver se eu consigo chegar... Onde é que era? Ah, é. Subindo lá, cara. Tá, mas a gente tem o atalho. Então, partiu. É aqui, ó. Olha, dá, hein? Dá sem usar a bolinha, eu acho. Vamos ver. Talvez se eu botar... Isso me ajude um pouco mais. Ah! Ah, não! Não deu, eu escorreguei. Faltou um pouquinho. Faltou uma coisa mínima para eu alcançar. Eu acho que eu deixei cair demais. Vamos de novo. Ah, não! Ah, escorrega! Ah! Não! Não me empurra. Pô, é sério, cara? O negócio... Espera aí, cara. Talvez... Mais aqui da pontinha D. Ah, não dá! Escorrega! Ah, droga! Eu vou ter que fazer o esquema com a bolinha. Aí isso me dá nojo. Bom, o negócio é o seguinte. Vou tentar fazer o esquema com a bolinha no próximo sábado. E aí no próximo sábado a gente tenta entrar aqui. Tenta não, dá para entrar aí, né? Agora que a gente tem nota suficiente, a gente consegue entrar ali. Mas já avançamos um pouquinho mais, ó. 77%. De grão em grão a galinha enche o papo. Então, galera, por favor, deem like no vídeo aí para dar uma força para o canal e para a série. A gente retorna com os vídeos extras do primeiro Superland, sábado, 2 da tarde. Segunda, quarta e sexta, 2 da tarde. A gente continuará com o jogo novo Superland 6 Inches Under. Então, até os próximos vídeos, galera. E aí E aí E aí E aí E aí